Música 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 Estamos aqui na Queda Livre Para assaltado e paraquedas, a galera aqui se preparando Temos aquele cara lá, o Gabriel Vem pra cá, aqui na Queda Livre Lá, Sky Company, vamos Vamos por aqui, esse cara veio fazer o primeiro Salto paraquedas, isso? Isso, nervoso pra caramba Vai salto aqui com o pagão, seja bem-vindo Vamos treinar pro salto? Vamos, vamos lá Pra cá Música Barriga pra baixo, nesse carrinho aqui Dobra Dobra bem a perna, calcanhar aqui nas costas E a mão aqui na frente, ó Perfeito, esse cara é paraquedista, tá me enganado Essa é a posição que a gente vai cair em Queda Livre Vai dar uns 40 segundos A 200 por hora Música 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 Música